Eita porra, por que que eu to andando mano, que bosta é essa aqui, e salve salve tropeixão capeixão, meu amigo, galera do professor aqui no canal, e no vídeo de hoje eu to aqui para jogar FNAF Doom 4, só que dessa vez é multiplayer com nosso grande amigo José Ayrton dos Games, velho, deu mó, hoje é segunda, né, dia de vídeo, na verdade nunca tem um dia especifico pra vídeo, né, eu sou muito otário, mas tirando isso, é, bom galera, olha, eita, pelo lá vem os vovão, faz tempo que eu não trago FNAF Doom 4 aqui no chanal, mas, eita, poxa, tá, tá saindo ali, o ticão ali do nada, o ticão ali já, já, já tá essas besteiras de gato, de dó de puxel, mas não liga, ué, do nada, do nada ele sumiu, ai meu Deus, fredicos, fredorincios, ai, ai, tenho medo dessas besteiras de jatos, jatos, essa foi boa, véi, quebraram a porta aqui, mano, ai, que susto, velho, faz isso não, basta, eita, preula, ticão ali, ticão, e por que que tem uma cobra aqui, mano, oi, ticão, 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 t ali velho, ah mamou, é a lanterna o animal, não é subir a barra de tarefa do celular não ué, esse barulho mano, que bosta que acabou de acontecer, velho, cadê ele, tá ali mamando, velho, que merda, mano, o que acabou de acontecer aqui comigo, não desejo pra ninguém, tá, só pra, só cadê, eita mamou só pra dar um recadinho aqui pra vocês, que a coisa não, nada disso, nada de botões yt aqui, pera, o galdão, o galdão em cima, em cima da geladeira, é nóis, é nóis pera, vai, 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 leva um botão, velho, não, não fecha essa preula não, mano, tu vai se lascar, vai, 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 fica aí, fica aí, fica aí com o bicho ah tá vou ter que pegar a lanterna, né, porque senão eu tô mamado e eu não quero estar mamado, porque quando eu estou mamado, meu celular já tá esquentado e ele vai explodir meu celular pior era quando eu fazia live jogando esse jogo, aí meu celular morria mesmo não mama, não mamarás, 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 não mamarás Por que que os bichos somem do nada? Será que é ele que tá atirando? Não, não someu Mamou Esquece, tá? Não! Que foi isso? Ai, tá travando aqui, cara Pipo, please Não, pipo, please, cadê? Ai, ai, ai Não me assusta, cara, não me assusta Fica aqui Gotta go faster Gotta go faster Gotta go faster, faster Faster, faster, faster Corre, velho Não, eita, meu mano Ah, fecha É isso, sim, hein, mano Beija minha Que isso, meu filho, calma Oxe, que bosta é essa aqui, do nada Go, 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 go Gotta go faster Gotta go faster Não, pipo, please Não, 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 não Ah, não, velho Ah, não, pequeno Ah, meu Deus Ai Não Não gostei nisto Ai, mamou Bicho, por que que meu joguinho tá travando? Ah Ah, não, não é possível Ah, não, velho O cara mamou ali, cara Aí já era, né? Tá bom, então deixa que o Pamplona mostre Como que se carrega uma pessoa Porque quando o Pamplona carrega uma pessoa A Pamplona é Miguel Ah Tá de hacks? Pamplona é de hacks? Não, o que é isso, meu filho? Calma Do nada tá de hacks Esses dodges besteiras de gatos E tu? Tá fazendo da voida Hello, my friends Ai, mamou, né, cara? Ei, ei, ei Ticão Você é doide Puxa, eu Ticão 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 Eu sou o Michael Jackson Sai de hawk Tchut, tchut, tchut Agora o muwalk Tchut, tchut, tchut Faz o muwalk, prela Não, 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 não Eu quero passar Eu quero passar a noite, tá? Porque Aí não, né? Aí, mamou Não grita Se você gritar Aí sim, hein, mano Sem jupiscares Isso aqui, galera A noite 4 Eu acho Eu botei é um M4 Ah, é a noite 4 mesmo Ah, não Por que que ele me viu? Aí não, né, cara? Aí não, né? Tá, os bichos não saem pra fora Velho Ele pegou todas as lanternas Ele pegou todas as lanternas Eu não acredito que ele fez isso Eu não acredito que ele fez isso comigo Eu não acredito Ai, um push Ou um push trap Então tá O jeito é ficar aqui e não mamar Ah, tá, tá, tá O jeito é ficar aqui e não mamar Mamar Enfiar um fove sem Ah, não, já tava Não, eu não tô aqui Bicho chato Você vai pra lá Aqui Não estou aqui Ai, not stay here Ai, eu tranquei Ah, não Fredoncho Vai pra bosta Ah, não Velho Ai, ai Então, tropecho, capecho Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar trazer vídeo Toda segunda aqui pra vocês Então Se você gostou Dê o like E se inscreva E people please Porque ajuda também bastante E também você que chegou até aqui, né Então passa aí no canal do José Aí também E carro passando É Normal Isso aqui é normal Então Então valeu Falou E a euzinho E a nissaia E se a sonha Tchau Tchau Tchau.